A CIDADE NO BRASIL 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 A VENDOLE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí variei o custo, né? Mas pra mim, eu preciso vender ele a esse preço. 50, 60 pra cima. Porque menos que isso, eu já não consigo. Porque subiu muito o material na minha cidade, sabe? Subiu bastante. Vou, faço assim. Quando eu preencho tudinho de azul fraquinho, né? Da cor que vai ser a minha flor. Preencho tudinho, aí eu venho com esse daqui que eu quero que seja, né? E faço só esse círculo assim, ó. Tá vendo? Sem medo, gente. Pode ir sem medo. Pintura não dá errado não, viu? Ó. Aí você... Ficou esse risco assim, né? O que você vai fazer? Vai fazer assim, ó. Ó. Puxando, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha que simplicidade, gente. Quero ver todo mundo pintando. Todo mundo. E se, quem sabe, já pintar tiver dicas, pra mim também, eu adoro aprender. Eu sou, como se diz assim, uma eterna aprendiz. Gosto de aprender coisas novas, de passar o que eu faço pra frente e de aprender tão bem, né? Porque a gente tá em constante aprendizado, né? Pode ser que eu tô pintando assim, mas pode ser que tem uma maneira melhor, né? De fazer. E eu não saiba. Então, eu gostaria sim, de opiniões. Eu gosto demais. Entendeu? Isso aqui, eu só tô mostrando que qualquer um pode fazer um paninho. Tá? Ah, não vai ficar perfeito? Tá bom. Não precisa ser perfeito. Precisa você gostar e você achar bonito. Você achou bonito? Você conseguiu? Então, tá perfeito. Se você conseguiu, tá perfeito. Sabe? Pra mim, eu acho isso. E cada um tem sua maneira, sabe? De fazer as coisas. Se você conseguir, de várias formas, melhor ainda. Mas se tiver um jeito que simplifica, nossa, é muito bom, né? Tá vendo como? Dá um brilho. Tá vendo? Passa a tinta assim. Aí, ó. Eu só dou uma giradinha, ó. Assim. Tá vendo? Tá vendo? Agora, o miolo. O miolo também, gente. Tem uns miolos tão perfeitos que eu vejo por aí, sabe? Mas, não é porque eu não consigo fazer aquele miolinho lá, perfeito, que parece que a flor tá viva, que foi colhida, que eu não vou fazer, né? Minha florzinha. Senão, nem ia pintar. Porque tem uma pintura magnífica, né? Por aí, né? Que eu fico encantada. Mas agora, se eu não souber reproduzir daquele jeito, eu não vou pintar? Imagina, eu vou pintar do jeito que eu consigo. Mas que eu não vou deixar de enfeitar a minha casa, eu não vou, né? Tá vendo? Esse amarelo aqui é amarelo ouro. Faço isso, ó. Esse aqui é o jeito mais simples que eu faço. Que eu acho que fica bonitinho e que fica bom, gente. Parece um miolo. Tem uns mais bonitos, né? Mas eu não consigo ainda fazer. Mas com o tempo, a gente vai aperfeiçoando ainda mais. Esse aqui é o Siena. Tô usando. Agora eu vou pegar o Sépia. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Da profundidade nesse miolo. Vou fazer ele parecer um miolo. Será que eu tô conseguindo? Mas faz assim. se não ficar perfeito, mas a flor vai ficar bonita. Vai dar pra você enfeitar o seu fogão. Vai dar. Eu acho as pinturas todas bonitas, sabe? Eu vou fazer assim, ó. O branco. Tá vendo? Peguei o branco aqui e põe umas bolinhas assim, ó. E agora eu vou dar só uma misturadinha aqui, ó. Bem de leve, ó. Nem é em todo lugar. Tá vendo? Será que ficou bom? Ó, você pode deixar a sua flor assim, do jeito que tá. Ou você pode pegar o Sépia com o pincel zero e fazer assim, ó. Na divisãozinha das pétalas, ó. Bem fininho. Bem fininho, tá vendo? Não precisa ser em todas, ó. Bem pouquinho, ó. Tá vendo? Dá uma profundidade, né? Ó. Tá vendo? Ó. Viu? Daquele jeito já tava lindo, mas daí você pode fazer isso. Agora vamos pintar a outra aqui, ó. Ai. Tem outra aqui, né? Dá a tarama, tá vendo? Eu deixei essas duas pra mim pintar com vocês, ó. Aquela lá eu pintei um pouquinho, né? A metade. Agora isso aqui eu vou preencher tudinho. Não tem erro, gente. Pode preencher. Depois vocês remodelam, né? Depois vocês remodelam. Olha só. Peguei tinta. Peguei bastante, ó. Do lado do pincel. E agora, ó. Movimento circular. Vou preencher todinha. Ó. Eu vou memorizar aqui, ó. Tá vendo? Que aqui é uma pétala, outra, outra. Entendeu? Mas, se não ficar exatamente assim, mas eu vou fazer as pétalas. Entendeu? Ó. Mas eu gosto de negócio rápido. Sabe? Eu não fico pintando devagarzinho. Porque eu sou muito ansiosa. Eu quero terminar logo. Você viu? Acabei cobrindo o miolo ali, ó. Eu não ia cobrir o miolo. Mas cobriu. Mas você vai ver. Não tem problema. Não. Não tem problema de jeito nenhum. Não era pra ter coberta aqui o miolo. Movimento bambulê. Olha o que eu falei, olha. Ah, caiu o poninho. Vai. Eu acho que eu saí daqui e levei o poninho comigo. Olha. Olha. Tinha caído. O miolo tava por aqui, né? Eu acho o miolo, ó. Vou fazer o miolo. Só giro, ó. O negócio flui. Tá vendo? Agora eu pego, ó. Vou puxando, ó. De dentro. De dentro pra fora. Ó. Tá vendo? Da minha espétula, ó. Tá vendo? E venho fazendo isso, ó. Tá vendo? Ó. Esfumando pra cima. Ah, ficou muito claro ali. Então eu vou escurecer, ó. Qualquer coisa, vamos pintando junto. Vai fazendo e vai pausando o vídeo e vamos pintando junto, gente. Eu vou adorar pintar com vocês. Eu espero que vocês também gostem. Me fala se vocês estão gostando desse quadro novo, né? Pinte comigo. Dona de casa também faz arte. Né? Imagina, né? A gente vê um pano bonito lá. Um guardanapo bonito pintado. E a gente no momento não tem um dinheirinho pra comprar. Aí a gente vai ficar sem? Não, né? Vamos pintar. Vamos pintar nosso próprio guardanapo. Ah, tem que ir num chá de panela, num chá de casa nova do Amiga. Vamos pintar. Vamos levar o paninho pra ela. Peguei branco. E vou puxar aqui, ó. Coloca o pincel assim e dá uma leve apertadinha e puxa pra baixo. Tá vendo? Não é uma apertada forte, mas também não é tão leve, porque a tinta tem que pegar bem, ó. Pra deslizar, ó. Tá vendo? Ó. Se eu estiver fazendo assim de uma maneira errada, me perdoe. Eu tô mostrando o jeitinho que eu consigo pintar. Porque eu quero que todo mundo também consegue. Quem não conseguia. Entendeu? Ah, eu não quero que fique tão branco assim. Pega o azul, ó. E puxa também, ó. Porque as flores têm umas pétalas mais escurinhas, outras mais claras, né? Então é assim mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aqui eu quero que fique um pouquinho azul também. Tá vendo? Só. E aí você vai modelando, ó. Tá vendo? Tá vendo? A pintura você tem que sempre como consertar. Tá vendo? Dá um jeitinho, ó. Eu vou avivar mais aqui. Azul. Agora eu vou pegar meu amarelo. Tá vendo? Eu tinha coberto tudo, né? Não tinha problema, porque, ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora o sépia em volta. Ó. Eu ponhei aqui no meu tecido e vou dar uma pressionadinha, ó. Em volta, ó. Pressiono, levanto. Pressiono, levanto. Pressiono, levanto. Pressiono e levanto. Tá vendo? Viu? Tá vendo? Agora eu vou. Vou fazer aqui, ó. Meio. Uma profundidade ali, ó. Não se deu, né? Agora eu pego o zero. Faço as bolinhas aqui, ó. Branca. Ó. Tá vendo? E o sépia eu vou fazer aqui fora, ó. E eu vou fazer as divisãozinhas aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Esse daqui eu procuro fazer fininho. Tá vendo? Eu vou fazer t sidelines. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? pronto gente, as flores eu já fiz, agora tem esses mosquitos agora tem esses risquinhos para dar volume no nosso risco, enfeitar, são arabescos que chamam eu vou fazer ele, você pode fazer com o pincel número 0, mas eu não vou fazer com 0, vou fazer com o que tem aqui mesmo, mas se você não conseguir fazer com 0, você, se você não conseguir fazer com grosso, ou pincel grosso, isso aí mais ou menos fino, porque não vai sair tão fino, mas você pega o 0, tá vendo? vou segurar aqui, ó põe a tinta, ó, em um lado só do pincel, tira um pouquinho o excesso e vem bem devagarzinho, ó precisa fazer devagar, ó tem vezes que eu consigo fazer fino, mas tem vezes que eu não consigo e a paciência aqui é terrível, né, para fazer com 0 aqui, ó tem um, tem um eu gosto de fazer isso eu acho muito lindo, ó 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 profissional mas se tudo que eu quero eu tenho que fazer e e eu gosto do resultado sabe pode ser que não fique perfeito mas eu posso enfeitar o fogão posso enfeitar minha casa posso presentear uma amiga posso vender fazer uma renda extra porque tem pessoas que pede de encomenda eu vendo entendeu olha que pouco que ficou esse risco eu ainda vou fazer os detalhes porque assim tá lindo né mas eu vou fazer uns detalhes umas umas florzinhas miudinhas aqui para preencher um pouco esses espacinhos vazio ali ó esse aqui eu vou fazer tá bom porque eu gosto de bastante detalhezinhos olha o que vocês achou pessoal desse risco se vocês acharam fácil se vocês estão achando fácil comenta aí para mim para mim poder entender também tá bom e poder estar melhorando está melhorando para vocês para você que aprender a pintar e quer pintar um tecido né e que pensa que não consegue mas eu já vou falando que você consegue se você quiser você consegue você não precisa copiar um risco idêntico de outras pessoas um risco idêntico que você viu na internet não você deixando ele bonitinho que você agrade e que agrade a você então é assim é a sua perfeição do jeito que você conseguiu olha meninas tá vendo eu não ia fazer os enfeite aqui no vídeo mas eu vou fazer porque eu vou fazer bem bem simples vocês vão ver ai peguei o meu pano de novo gente eu levanto e saio e levo o pano o paninho de limpar o pincel e aí eu volto e não trago ele achei olha gente tá vendo que eu faço olha que simplicidade vamos ver se essa cor vai mostrar ali né eu peguei o pincelzinho número 4 e vou sujar ele de de tinta um lado só o bico o ladinho dele que tá de tinta eu vou deixar para cima como sempre eu sempre falo e aí eu vou fazer ó uma batidinha assim ó carimbo lá e puxa um pouquinho pego de novo tinta carimbo puxa um pouquinho carimbo puxa um pouquinho ó dá uma carimbadinha puxa um pouquinho outra carimbadinha puxa um pouquinho tá vendo não sei se tá dando para ver será que tá dando assim ó e de novo aqui nem tan aqui ó dá uma carimbadinha puxa um pouquinho a carimbo puxa um pouquinho ó ó Puxa um pouquinho Carimba e puxa um pouquinho Carimba e puxa um pouquinho Tá vendo? Fiz três Agora eu vou pegar o fundo mesmo do meu pincel E vou pegar o sépia E vou colocar assim, retinho aqui Tá vendo? Opa, aqui O fundo do pincel E vou lá, ó, colocar no meinho Ó Viu? Ó De novo Que gracinha, né? Super simples Aí eu vou ver se eu pego outra cor Agora Vou ver se eu pego outra cor Vou ver com azul Vou fazer bem aqui, ó Vixe, não deu pra ver, né? Aqui Aqui Bem do ladinho dessa grande Ó Carimba, dá uma puxadinha Essas florzinhas também dá pra fazer com o fundo só do pincel Ó O fundo do pincel, ó Tá vendo? Essa azul eu vou colocar branca, ó Um pinguinho branco, ó Tá vendo? Aí onde eu vejo que eu preciso, que o espaço tá muito vazio Eu vou colocar Vou escolher, ó Aqui A sombra tá escurinha aqui, né? Eu então vou fazer Uma clarinha, ó Vou fazer uma bem aqui, ó Aqui Aqui, pertinho Ó Aparecendo, tá, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Gente, não tem erro Vamos pintar Quero ver vocês pintando Tá, espalha ser a mente Tá vendo? Olha Não mostrou ali, né? Tá vendo? Três E assim eu vou fazer Fazendo Agora eu não vou aproximar tanto Porque vocês já viram como tu faz, né? Agora eu vou só fazendo assim, ó Pega o fundinho e vou carimbando, ó Às vezes uma carimbadinha já fica bom E às vezes precisa duas, ó Mas eu sei que vai vendo Pessoal, quem for novo ou nova por aqui Se inscreve aí no meu cantinho Deixa um comentário aí carinhoso Uma crítica construtiva A gente tá Sempre em evolução, né? E também E agora eu vou tá E aí 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 Agora eu vou fazer um ali também, porque aqui no outro lado eu coloquei, aí eu vou colocar também aqui, ó. Aqui, a gente tem vários tipos de fazer esses enfeitinhos, várias maneiras, mas essa eu tô mostrando uma super simples, que fica bonitinho, olha, que fica uma gracinha e não dá trabalho pra fazer. Eu quero passar pra vocês coisas bem simples e bonitinhas, né, que não tem dificuldade de fazer, que não tem muita frescura, sabe, eu gosto de coisa assim, sem frescura, sabe, sem frescura. Eu gosto de coisa que me traz leveza, sabe, sem pressão, e pressão já basta a vida, né, que às vezes nos pressiona pra caramba. Tá vendo? Aqui, vou fazer branco. Depois eu vou fazer várias outras. Eu espero, né, se vocês estiverem gostando, aí eu vou continuar. Esse quadro, né, um quadro, assim, dona de casa também faz arte. A gente não só limpa o nosso lar, não, a gente também pode fazer uma arte. Né? Vou apanhar um branco aqui nesse daqui pra ver como é que vai ficar. Pessoal. Opa, branco no branco, né? Vai, 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 vai. Certo. Vou tirar esse daqui. Que fofininha. takei, tu ballas. Vai, 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 vai. T bottom, itmediatamente. T Désekes. Tchau, tchau. Baby, I want you Baby, I want you Baby, I want you Darling, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes, your hope And I, baby I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the bars Baby, I want you 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 Tchau.